Com o poder de Pai Cipriano e sua falange de espíritos trabalhadores, eu inicio o trabalho de hoje. É para você que foi abandonado, largado, deixado pela pessoa amada. E hoje essa pessoa está uma outra pessoa. Provavelmente essa pessoa demandou contra a união de vocês. Fez diversos tipos de trabalhos para virar a cabeça da pessoa que você gosta. Hoje eu quero lhe mostrar como trabalhar para quebrar essa energia. Fazendo com que este casal de fato se separe e fazendo com que a pessoa amada retorne para o mundo. Este trabalho deve ser feito em uma sexta-feira, em horários de força espiritual. Escolha o melhor horário para você. Pode ser feito às 15 horas, às 18 horas, às 9 horas da noite e à meia-noite. Você vai precisar de azeite, como eu tenho aqui. Este azeite é chamado de azeite doce. É o azeite de oliva. Vai precisar de vinagre, como eu também tenho aqui. Qualquer tipo de vinagre serve para este trabalho. Você poderá utilizar uma vela roxa ou uma vela preta. Neste papel branco, você escreverá lá o nome das duas pessoas que você deseja separar. Sete vezes o nome de cada um deles. Não importa se isso será um por cima do outro ou um ao lado do outro. O importante é que todos estejam no mesmo lado do papel. Vai colocar aqui dentro o papel com o nome dessas duas pessoas. Só que antes disso, você vai cortar três vezes este papel. E mentalizar, dizendo, da mesma maneira que este papel é cortado, é cortada a relação dessas duas pessoas. Corta em três. Coloca aqui dentro. Você vai pegar o azeite. Vai colocar aqui dentro. Na sequência, você vai pegar o vinagre. Mentalizando a separação dessas duas pessoas. Vai tampar este vidro. Você vai segurar em suas mãos e vai mentalizar. Da mesma forma que este azeite e este vinagre não se misturam, não se unem. Assim será a relação destas duas pessoas, separadas definitivamente. Este ritual deve ser acompanhado por uma vela. Que pode ser roxa ou preta. E é importante que depois que você mentalizar o que eu acabei de lhe mostrar, você pegue e cubra este vidro com um pano preto ou roxo. Por que cobrir este vidro? Caso a sua rival ou o seu rival vá a algum vidente, não conseguirá saber que foi feito um trabalho para separar este casal. Na sequência, você pega uma fita de cetim da mesma cor do pano que você decidiu cobrir. Depois de coberto, você vai dar sete nós. Após cobrir o pote, amarrar com a fita e dar sete nós, acenda uma vela da mesma cor do pano e da fita sobre o pote e faça a seguinte oração. Com as forças do Pai Cipriano e sua falange espiritual, são separadas estas duas pessoas para que nunca mais voltem a se encontrar. Pai Cipriano e sua falange espiritual separa definitivamente esta união. Pai Cipriano e sua falange espiritual separa perpetuamente esta união. Pai Cipriano e sua falange espiritual finaliza eternamente esta união. Espere a vela terminar de queimar, guarde o pote em um local que seja apenas seu e repita este ritual por mais dois dias. Guarde para o dia seguinte, acende uma nova vela, faça novamente esta oração e no terceiro dia finalize com a mesma prece e com uma outra vela. Neste terceiro dia, você vai pegar o pote coberto e amarrado e vai enterrar ou num vaso, ou num jardim, ou numa praça, pode ser no seu hospital, num parque ou num outro local que você deseja, para que nunca mais estas pessoas se encontram. Eu tenho certeza que se feito este ritual da maneira que eu estou aqui ensinando, rapidamente você verá a separação destas duas pessoas. Boa sorte e que a falange de Pai Cipriano possa realmente te ajudar.